Qual é a juriga pela hora? Ah, eu tô bem, meu filho. Eu sei o que você arrumou ontem. Fala pra você que ontem eu colei e foi lá no Baile da Serra, viu? Ah, não, mano. Não acredito. Você não pegou a síndrome de cria, não, né? Que síndrome de cria, meu filho? Você não viaja, não, Zé? Já era. Você já pegou, meu filho. As giras eu até entendo, mas essa camisa da Lacoste. Que camisa da Lacoste? Ó, mas que brava que é essa aqui, mano. Eu não virei cria, não, Zé? Não viaja, não. É, deve ter virado, não. E esse boné que tá usando igual a panela? E esse óculos que nem um mosquito, meu filho? Que óculos de mosquito? Ah, por que que eu tô enxergando vermelho? Que brava que é essa aqui, Zé? Não, mano, agora você me surpreendeu, viu? A vozinha fina de cria, eu até esperava. Agora, essa tatuagem da aranha? Tatuagem da... Ah, 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 o que que tá? O que que tá acontecendo, mano? Ah, de onde que tá isso aqui, Zé? Que que é isso, mano? A divinsão do DJ era... A divinsão do DJ.